O Programa TREM de Minas Gerais, você disse que surgiu da urgência da inovação. O que é o Programa TREM? Prodeng, empresa de tecnologia do estado, queria cada vez mais ampliar sua entrega de soluções inovadoras para o estado. E a partir do Programa TREM, usando a inovação aberta, foi uma grande oportunidade. Então, o TREM surgiu para a gente ter iniciativas voltadas para a inovação aberta e iniciamos com as startups, utilizando o marco legal da inovação. Pois é, você usou o marco legal das startups. Como é que funcionou isso, especialmente numa gestão pública? A legislação 182, a lei complementar 182, ela possibilita que a compra de soluções inovadoras sejam feitas a partir do foco no problema, não mais na solução a ser contratada. Então, com essa utilização da legislação, foi possível a gente lançar um edital prevendo a contratação de soluções para desafios que nós identificamos e detalhamos. Como é que é unir o sistema legado que hoje existe na gestão pública com a inovação aberta? As aplicações que são geradas a partir da inovação aberta, a Prudente, ela verifica arquiteturalmente como que elas vão ser adequadas ao legado. Então, normalmente são feitas através de APIs e essas APIs, elas podem conectar com todo o nosso legado ou com outras iniciativas que vão ser desenvolvidas posteriormente. O que o programa TRIM já trouxe para Minas Gerais? Dois desafios foram lançados para o mercado e nós contratamos duas startups, um desafio voltado para pesquisa de preço e outro para documentos inteligentes. Então, essas duas soluções, elas já foram experimentadas e estão sendo agora avaliadas para serem incluídas em soluções que nós já temos disponibilizadas para os órgãos do Estado. E quais são os próximos passos? Os próximos passos é a gente lançar o próximo edital com novos desafios. A gente espera que tenha outros desafios de outros órgãos também e que a gente possa também contratar uma empresa para nos acompanhar em todo esse processo. Então, a gente vai lançar o desafio da contratação da empresa de ecossistema de inovação e também o desafio, também o edital com os novos desafios. E qualquer empresa pode participar, mesmo não sendo de Minas Gerais? Sim, nós até tivemos outras empresas de outros estados que participaram e uma delas que ganhou um dos desafios também não é de Minas Gerais. E com relação à inteligência artificial, como é que funciona a inovação aberta e a inteligência artificial? A grande maioria das propostas que nós recebemos dos dois desafios vislumbrava o uso de inteligência artificial. Então, a gente vê que vai ser um fomento muito grande do uso de soluções que vão fazer o uso da inteligência artificial também. Quando a gente fala de inovação aberta, eu sei que imagina na gestão pública que há muitos cílios. Há cílios de secretarias, há cílios de dados. Como fazer com que a inovação chegue a todos os órgãos de forma igual? Realmente, isso aí é um grande desafio, porque é importante ter a participação do órgão. O desafio, normalmente, vem de um dos órgãos do Estado e eles precisam detalhar e definir exatamente qual é o critério de sucesso que eles vão receber, que eles querem receber para a solução. Então, esse desafio tem que ser trabalhado junto aos órgãos. A própria inova é uma forma disso, de disseminar esse conhecimento e de fomentar que essas soluções realmente façam parte do dia a dia da administração pública. Obrigado. 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 Obrigado.